Eu já ultrapassei a barreira do som Fiz o que pude às vezes fora do tom Mas a semente que eu ajudei a plantar já nasceu Eu vou, eu vou-me embora apostando em vocês Meu testamento deixou minha lucidez Pois fez um ter um mundo bem melhor que o meu Quando algum profeta vier lhe contar Que o nosso sol tá prestes a se apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Além Depois dos velhos preconceitos morais Dos calabouços bruxas e temporais Onde o passado transcendeu um reinado de paz Vocês serão o oposto dessa estupidez Aventurando tentar outra vez A geração da luz é esperança no ar Quando algum profeta vier lhe contar Que o nosso sol tá prestes a se apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar A velocidade da luz pra alcançar Para alcançar A velocidade da luz pra alcançar Obrigado.